A Americana sempre teve a vocação para a indústria têxtil. Isso desde lá atrás, no século XIX. E grandes empresários, e grandes eventos se postulando a estar em Americana, precisavam de um local para eventos. Em 1961 acontecia a primeira feira industrial de Americana, e acontecia lá no perão da matriz de Santo Antônio. E depois veio para cá, nesse pavilhão, onde hoje é a FIDAM. A FIDAM, ela passa por um momento que é um projeto de revitalização. Nós, quando assumimos a diretoria executiva, pensamos primeiro em resgatar aquela grande vocação que o nosso pavilhão sempre teve, que foram as feiras de negócio. E daí, nós fizemos um checklist com as principais frentes que demandariam reformas e melhorias. E assim, começamos a executar esse projeto lá em novembro de 2022, para que pudéssemos realizar e receber a Tecnotêxtil Brasil em março de 2023. E fomos muito bem-sucedidos, porque foi um evento de quatro dias, com mais de 300 marcas, expondo os seus produtos, serviços, a sua tecnologia, aqui na FIDAM, e com mais de 16 mil visitantes. Bem, a revitalização primeiro passou pelo um refresh da marca, da nossa logomarca, da nossa identidade visual. Trocamos as cores, deixamos ela mais fluida e mais atualizada. E a segunda etapa foram as reformas da estrutura. Era sabido que nós tínhamos muitos problemas com os banheiros, os sanitários. Então, nós fizemos uma reforma total, onde nós entregamos os banheiros que já estão plenamente adaptados para pessoas com necessidades especiais. Nós temos esses banheiros também já seguindo toda a norma e legislação para o público que nós podemos receber dentro do pavilhão. Incluindo a isso, fizemos também as melhorias na parte interna e externa do pavilhão. Então, desde o hall de entrada, a nossa marquise, platibanda, fizemos a pintura de todo o pavilhão interno e externo, corrigimos os pisos, os defeitos no piso. E também fizemos um investimento muito grande na área de coleta de águas pluviais, as águas da chuva. Nós estamos recebendo eventos de muita importância, a destacar a feira do artesanato, a feira do patchwork, uma competição esportiva chamada York Camp, que é da área do crossfit. Nós teremos a Decora Expo, que é uma feira do setor de decoração, cama, mesa e banho. Teremos uma Oktoberfest, aqui uma festa de gastronomia. Teremos uma festa junina. Faremos também eventos direcionados a feirão de carros. Nós teremos, no dia 25 de maio, que é comemorado o Dia da Indústria, a rodada de negócios do Ciesp americano. Então, veja que já temos um calendário bem recheado de eventos. Obrigado. 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 Obrigado.